Tenho só quatro anos, todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo, sou o Caio Meu mundo gira descobrindo a cada dia, mamãe e papai iluminando o caminho Crescer não é tão fácil assim, cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou o Caio Sou eu! O Parque Aquático do Caio Oi, seu cadeiro! Oi, Caio! Eu sou o novo cadeiro! Que lindo! Papai, eu sou o novo cadeiro! Ah, é? Bom trabalho! Papai, o que é isso? É um catálogo de um parque aquático É como uma piscina, só que bem maior Podemos ir lá, papai? Por favor! Por favor! Desculpem, mas fica muito longe Mas sabe de uma coisa? Pode entregar essas cartas para mamãe Tá bom! Caio ficou triste porque não podia ir para o parque aquático Mamãe, olha o que chegou no correio Uau! Parece que tem um monte de coisa legal lá Podemos ir? Podemos, por favor! Ah, hoje não! Teríamos que planejar uma viagem especial Mas está quente mesmo, por que não fazemos nosso próprio parque aquático? Nosso próprio parque aquático? Vamos ver o que eles têm aqui Olha, a foto de um arco-íris Nós temos um aqui, está vendo? Caio ficou surpreso ao ver a mamãe fazer um arco-íris Igualzinho ao desenho Como você fez isso, mamãe? Não foi difícil E fazer o nosso próprio parque aquático também não será Você quer tentar? Tá bom Vocês têm que ficar com os olhos fechados Tudo bem, já estão fechados Pois, e também? Agora podem abrir os olhos Nós já chegamos Onde nós estamos? Estamos no parque aquático arco-íris do Caio, está vendo? Puxa, olha, Rose Um arco-íris Arco-íris Mas antes de entrar, vocês têm que pagar Está bem, aqui está E como nossos primeiros clientes, vocês ganham um prêmio Que prêmio eles recebem? Uma espirrada de água Não, não Rose, vai espirrar água no papai Rose, vai Bom, acho que esse prêmio já foi bem grande para o papai Hora do jogo aquático Você tem que fazer a bola passar a árvore usando isso aqui Mas e também É a sua vez, Rose Fique perto da bola e segure isso Uau Minha vez, papai, minha vez Caio Ei, você conseguiu Deveria ganhar um prêmio O que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar? Você vai ganhar uma espirrada de água Caio gostou de ver como ele e a mamãe possuíram seu próprio parque aquático A pescaria Hora de levantar, Caio Não vamos deixar o peixe esperando Caio estava acordando super cedo porque ele ia pescar o papai e o vovô Eu vou pescar muitos peixes Eu espero que sim, mas às vezes mesmo um bom pescador só pesca um É um bem grandão, papai Não precisamos de almoço, mamãe Eu vou pegar um peixe grandão assim Você tem certeza que não quer um lanche? É com manteiga de amendoim e geleia de uva É Ah, tá bom Vovô Olá, Caio Oi, vovô Seu chapéu é engraçado Sempre consigo pegar peixes quando uso esse chapéu É por isso que ele é meu chapéu de sorte Espero que você tenha mais sorte que da última vez quando não pescou nada para o jantar Você não pescou nada? Mesmo que não pesquemos nenhum peixe, vamos nos divertir muito, não é, Caio? Caio ficou surpreso ao ver que eles precisavam de tantas coisas para pescar um peixe Olha, é da minha altura, papai É, e do tamanho perfeito para o Caio E aqui está o seu chapéu da sorte, Caio Agora Caio achava que era um autêntico pescador Caio percebeu que as coisas na parede pareciam as que estavam no chapéu do vovô Viu só, Caio? São iscas em forma de peixe e de insetos Servem para atrair os peixes para que possamos pescá-los Eu comprei a isca Minhocas? Os peixes adoram minhocas, são como geleia para eles Olha, um barco! Eles vão pescar também Caio achou que aquele pescador podia pegar muitos peixes com um barco tão grande Um peixe, um peixe! Volta aqui, peixe! Você não vai pegar peixe assim, Caio Tem de usar a vara de pescar Quantos peixes virão? Shhh, Caio, não queremos assustá-los Se ficar quieto, aposto que vai ouvir todos os sons Quanto mais ele ouvia, mais sons Caio identificava São aves? Isso mesmo, são gaivotas Houve mais alguma coisa? É uma libélula Olha, aquele homem pegou um peixe Por que ele o devolveu, papai? Era um peixe muito pequeno Então, ele o devolveu a água para que cresça Pouco depois, Caio estava ficando frustrado Porque ele ainda não tinha pescado nada Onde está o peixe? Precisamos ter paciência quando pescamos, Caio Às vezes temos de esperar Vê? Como o vovô é paciente? Ele é um mestre em pescaria Vovô Vamos almoçar Aí fazemos uma caminhada É o barco que vimos antes Está se aproximando É mesmo Eles estão trazendo a pescaria do dia Eles pescaram todos os peixes Foi por isso que não pescamos nenhum Pode ser Que cheiro As gaivotas gostam do cheiro Ela pegou um Para onde aqueles homens estão levando o peixe? Daqui eles vão para os mercados Onde as pessoas compram um e preparam o jantar Caio queria pescar um peixe e levá-lo para o jantar também Vamos pescar mais, papai Olá, ainda estou sem sorte Eu já estou quase desistindo de pescar hoje Só mais um pouquinho Por favor Está bem, Caio Caio se concentrou muito para ficar parado De repente, ele sentiu um puxão na ponta da sua linha Papai Papai Um peixe Muito bem, Caio Vamos tentar puxá-lo Puxa vida Olha aquilo Caio ficou desapontado porque o peixe escapou Bom, este era muito pequeno Podemos voltar para tentar pegá-lo quando ele for maior Caio achou que tinha se divertido na pescaria Mesmo que não tivesse pescado nada Hum, todo aquele ar puro me deixou com fome Estou ansioso pelo jantar Mas não pescamos nenhum peixe para a mamãe preparar Eu tive uma ideia Vamos dar uma paradinha no caminho para casa Oi Oi, querido É para você, mamãe Puxa, mas que peixe grande Nós o pescamos na peixaria Ei, não conte nossos segredos de pescaria Nopes, eu esqueci Brincando de lavar roupa Bom, nós precisamos de mais carros aqui Muito bem Vovó, você pode brincar comigo? Claro Mas primeiro que tal você brincar comigo? Podemos lavar essas roupas juntos Isso não é brincadeira É quando eu brinco Primeiro, eu preciso de um caminhão bem grande para levar esta roupa Eu? Eu posso ser um caminhão grande? Oh, está certo, senhor caminhão Eu preciso empurrar aquele saco de roupa suja para baixo Vovó, vovó Pi, pi, pi Vovó Muito bem, seu caminhão Muito bem, seu caminhão Agora eu preciso que todas as roupas coloridas fiquem lá Está pronto? Estou vendo com o meu olhinho alguma coisa que é roxa Eu estou vendo Caio gostou da brincadeira de lavar roupas da vovó Bom, agora de alguma forma nós temos que colocar este sabão na máquina de lavar Eu quero fazer isso Agora aperte o botão para começar Do que vamos brincar agora? Eu gostei dessa brincadeira, vovó Eu também Mas temos que esperar enquanto as roupas tomam seu banho Caio achou engraçado as roupas tomarem banho assim como ele tomava na banheira Eu ganhei Você é um bom jogador, Caio Sabe de uma coisa? Acho que a máquina de lavar já deve ter parado Agora vamos ver Chamando o senhor caminhão Preciso de ajuda para levar as roupas da lavadora para a secadora Senhor caminhão chegando Acabou Feche a porta da secadora, por favor, senhor caminha Aperte o botão Bom, a campainha vai suar quando as roupas estiverem secas Precisamos ficar ouvindo Vovó, a campainha! Olha pra mim Eu estou usando a camisa do vovó Toma, Caio Você se lembra como se dobra, não é? Muito bem Caio ficou orgulhoso de saber dobrar como a vovó Onde está a outra meia vermelha? Parte de cima com parte de cima Pés com pés, enrolo e pronto Parte de cima com parte de cima Pés com pés, enrolo e pronto Mamãe, eu ajudei a vovó a lavar as roupas Uau! Eu posso lavar roupas com você em casa, mamãe? Claro, e acho que vamos começar com essa camiseta imunda Ops! O Test Drive do Caio O carro precisa passar, papai Está bem Caio achou que o carro parecia estar com um terrível resfriado O nosso carro está quebrado, papai Talvez seja a hora de parar numa oficina para fazer alguns consertos Pensando bem, que tal nós darmos uma olhada em alguns carros novos hoje? Uhum Uau! Caio nunca tinha visto tantos carros novos brilhando antes Eu gosto desse vermelho Boa escolha, mocinho Estamos só dando uma olhada Será que pode nos mostrar alguns? Sim, é claro Venham comigo Que tipo de carro o senhor está procurando? Um que não esteja quebrado Porta aberta Caio ficou surpresa ao ver que o carro sabia falar Porta aberta Porta aberta Porta aberta Porta aberta Porta aberta Porta aberta Acho que vocês dois já fazem barulho insuficiente quando estão no carro Nós podemos ver aquele? Mas é claro Vamos lá que eu mostro Mamãe, olha Parece uma casa lá dentro, papai E é do tamanho certinho para você, Caio Caio achou que seria divertido morar numa casa sobre rodas Caio estava se divertindo muito vendo todos aqueles tipos diferentes de carros Onde é a capota? Este aqui é um carro conversível, Caio, a capota sai Que tal levar vocês para testar o carro? Mas e se chover? Boa pergunta Veja só o que acontece quando eu aperto este botão Você quer ver o meu carro? Uau! Que carro bonito Aqui está a lista de preços Me avisem se estiverem interessados Foi um prazer conhecer vocês Tchau Puxa, um carro novo custa muito dinheiro Podemos comprar aquele carro sem capota, mamãe? Talvez no ano que vem, Caio Aposto que nosso carro pode ser consertado e vai ficar quase novo Eu vou chamar o mecânico Caio ficou feliz quando viu o carro voltando da oficina É, trouxeram nosso carro de volta Isso, está consertado agora O que foi, Caio? Agora o meu carro quebrou Parece que está na hora de outro conserto Obrigado, papai Um ótimo nadador Olha, papai Eu sou um peixe É, e um peixe bem grande Caio Hoje também Ah, a água está gostosa Mamãe, deixa Tem muita gente aqui Eu não tenho espaço para nadar Acho que Caio tem razão Quem gostaria de ir à piscina pública? Eu! Acho que é muito bom Queria ir perto de mim Até depois, Caio Olha, você deixou cair isso Obrigado Caio nunca tinha visto uma cadeira de rodas tão de pé Mamãe, aquilo é um carrinho grande? Não, Caio Aquilo é uma cadeira de rodas Aquela menina fica sentada lá porque ela não pode andar como nós Vamos nadar agora? Sim! Caio viu uma menina nadando embaixo da água Ele queria tentar fazer isso também Mamãe, a água entra no meu nariz Está tudo bem, Caio Não aconteceu nada Oi, meu nome é Tammy Eu sou Caio Você nada como um peixe Tem razão, eu nado mesmo Você sabe nadar embaixo d'água? Não, me dá coceira no nariz Você já colocou o rosto na água e soprou bolinhas? Sim, eu sei fazer isso Olha só Foi ótimo, Caio E olha o que eu sei fazer Agora é a minha vez Você nada bem, Caio Não olha pra mim Vem, nade até aqui Afinal de contas, não era tão fácil Mas Caio estava determinado a fazer aqui Você viu, mamãe? Eu consegui! Eu sabia que você conseguiria Estou muito orgulhosa de você Você conseguiu Agora nós dois nadamos como peixes Preciso ir embora, Caio Tchau Você me viu, papai? Eu sei nadar debaixo d'água Eu vi sim, Caio Está nadando como uma criança grande Eu me diverti muito hoje Você vai voltar aqui amanhã? Claro que eu volto Quero que você fique com isso Obrigado Vai te ajudar a nadar embaixo d'água A gente se vê amanhã, tá? A Tami parece ser uma boa menina E uma ótima nadadora Aham E eu vou treinar pra ser tão bom quanto ela Mamãe A mamãe é ótima Ela me leva a lugares divertidos como a praia A mamãe diz que é divertido experimentar coisas novas Ela gosta quando eu faço desenhos pra ela Que lindo, Caio Gostei E eu gosto quando ela me põe na cama pra dormir à noite Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau